E aí galera, eu sou o Nobrega, beleza? Chegando com mais um gameplay aqui no canal Sejam todos bem-vindos, a gente tá trazendo bastante gameplay não comentada Então eu gostaria que vocês deixassem aí, se vocês preferem gameplay comentada ou não comentada Que a gente vai dar preferência para aquilo que vocês escolherem, beleza? Então vamos fazer o seguinte, conhece o jogo, não conhece o jogo Deixa aí nos comentários aquilo que vocês estão achando E se inscrevam no canal, fortalece demais Ativar o sininho para chegar as notificações para vocês aí Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, gameplay não comentada, beleza? Tamo junto, curtam aí, fui, até mais! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto